A Búzios é bonitinho. Estamos aqui no primeiro contratozinho aqui, perto de Cafelândia, Guarantã. Graças a Deus, primeiro contratinho aí, nada a costa, tudo beleza aí. Estradinha, acho que vai dar pra sair, Deus quiser. E agora vamos ali em busca do Lu Pérsio. Próxima entreguinha ali. Bora em busca, mais um contratinho ali, tal do Lu Pérsio, vai ter o que ver. Olha aí meu amigo aí na frente, aí ó. O RCS ali ó. É isso aí, mais uma entrega concedida aí, tal de Lu Pérsio, vai ficando pra trás. Agora vamos ali em busca de campos altos. Vamos fazer mais uma entreguinha ali. Tarde, hoje nós estamos aqui no Ourinhos. Estamos fazendo essa entrega aí, tem mais três entregas ainda. Pensa na fazendona top, hein. Pensa na fazendona top, hein. Rapaz. 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 Faz muito tempo que eu não vejo uma fazenda não organizada, arrumadinha como essa. Que coisa linda, cara. É isso aí, saindo aqui da fazenda aqui de Ourinhas, agora indo em busca ali de Maracai. Olha a gaiola dele. Essa é a gaiola dele. Olha a gaiola. Olha a gaiola dele. O que você acha? É mesmo com um trator esse caminhão. Nossa. Ih, parece que nunca foi reformado, né? É, nunca foi mexido em nada. Até o retrovisor original dele ainda. É isso aí. Então vem pra dar reformada nele. Reforma inteiro logo, manda pintar. Rapaz, esse merece, hein? Faz a carrosselinha nova. Tira a carrosselinha. Faz não. Tem que jogar essa fora e pôr a nova em cima. É. Olha. Olha. Tudo originalzinho. 100.952 km. Rapaz, isso aí é relíquio, hein? Relíquio, cara. Isso aí, saindo da fazenda Santandélia. Aqui de Borá. Onde tem o... O caminhão lá, o Toquinho Mercedes. O caminhão mais... Mais conservado que eu já vi até hoje, rapaz. Guardado numa garagem. Diz que anda, mas muito pouco. Caminhão com 100.000 km original, rapaz. Meu Deus. Coisa linda de se ver, hein? Tamo aqui a última entreguinha. Ah, sempre tem que ter uma entreguinha brava, né? Minha busca ali do Santo Anastasio. Fazer o carregamento amanhã cedo aí. Pra onde depois vocês devem saber. Isso aí, galera. Olha que vamos aí. Ah, rapaz. Pistinha tá pra uma trepidação da peste. E aí, galera. Tava vindo aqui no sentido... Venceslau. Parei pra ajudar um... Mais um guerreiro aí, ó. Acabou o óleo dele, hein? Vamos ajudar ele aí pra acabar de chegar até na cidade. Mais um guerreiro aí na luta. É isso aí, galera. Mais um trabalhador aí contente aí, ó. Consegui... Ajudar ele aí. Prestei o óleo diesel pra ele até no posto. E vamos que vamos aí. Venceslau. 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 Qualquer um aí, né? Pode estar com o caminhão novo. Pode estar com o caminhão velho, cara. Pode acontecer de quebrar. Não tem jeito. Tá trabalhando. Tudo pode acontecer, né? É isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Vamos lá em busca de Santa Anastasia. Amanhã fazer o carregamentozinho lá. E chegar o Todd. Valeu!